Ela é incontável, além de ser exatamente como nas fontes É uma bela mulher, de pé demais e cheirosa Linda e sexo, daquele jeito que todo homem quer Já faz o tempo que a gente se olha igual no desejo Eu fico de gato toda vez que eu te vejo E você fala que a gente vai ficando velho Mas hoje vai ser diferente Então cê tá como se não houvesse a mulher E vai, e vai, e vai Então cê tá como se não houvesse a mulher E vai, e vai, e vai Eu sei que eu tô cá Mas você sempre vai de eu te fazer bolé Fica tranquila Cê tá com o cara que é responsa, menino Vai, e vai, e desce, desce Vai, e vai, e desce, desce Vai, e sai Eu tô assim, só tu vai Então cê tá quieta Caiu na base, sem calcinha, fumou a de 15 Que é forte, ganhou a de 6x de forte E a pessoa que deu safá na garota Dois menores É tudo bela Sem princípio O chefe não se deixa forte Pra todos morrer daqui E olha pros cara louco Tu tem que tá preparada Toma esse vento na casa Pega a rapida e joga a base Enquanto tu tá embrasada O DJ nos faz a praga Enquanto tu tá embrasada O DJ nos faz a praga Então cê tá quieta Ela me chafou pra conversar E eu vou dar pra ela Ela é invotável Além de ser exatamente como Mais forte E eu vou dar pra ela Te ver mais sui cheirosa Linda e sex Naquele jeito que todo homem quer Quero morrer A chapa da tua presença Fala igual eu desejo O filme te trata Toda gente e eu te mexe E você fala que a gente vai ser pelo velho Mas hoje vai ser diferente Então cê tá bom Se não fosse a mão E vai, e vai, e vai Então cê tá bom Se não fosse a mão Se vai, se vai, se vai Eu sei que é tocar Mas você se perva De hoje eu faço o boleto Fica tranquila Se eu tá com o cara Que a resposta é menina Vai, vai, e desce Desce, vai, e vai Desce, desce, vai Ensaio pra sentar Vai, vai, e vai, e vai Desce, desce, vai Vai, e vai, e desce, desce, vai Ensaio pra sentar Então cê tá quieta Então cê tá quieta Então cê tá quieta Caiu na base Caiu na base, cê tá quieta Caiu na base, cê calcinho Fumó de 15 Tchau Então cê tá quieta Tchau 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 Tchau